Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma forma muito passo a passo pra você contratar um freelancer ou alguém pra sua equipe. Você já passou por aquela situação de precisar trazer alguém pra fazer um trabalho, mas não sabe muito bem onde encontrar essas pessoas, como você fazer um briefing pra que você selecione as pessoas que são as melhores profissionais. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar na minha tela como eu faço, como se você fizer esses passos aqui, você vai aumentar a sua chance de trazer alguém que vai resolver essa tarefa que você tá querendo terceirizar. Direto aqui na tela do computador vocês estão vendo que eu uso o Notion. O Notion ele é essa estrutura de blocos que você pode usar tanto pra documentar as suas tarefas ou também pra você utilizar essa estratégia pra encontrar as melhores pessoas profissionais pro seu job. Eu vou mostrar um exemplo de um roteirista que eu tô procurando pra YouTube. A gente faz vários vídeos no canal aqui da VegPet e uma das tarefas que me consome muito tempo é a preparação do roteiro. Em um outro vídeo, se vocês tiverem interesse, eu tenho uma estrutura pronta já, já tô no vídeo número 101, então já aprendi a fazer bem essa parte dos vídeos. Inclusive, o canal tem crescido de forma consistente e eu quero mostrar depois pra vocês, se vocês tiverem interesse, como que eu preparo os vídeos. Mas o objetivo do vídeo de hoje é como eu encontro uma pessoa freelancer pro meu projeto. Sugiro que vocês usem alguma ferramenta pra você colocar todos esses textos. Então aqui a gente colocou o roteirista do YouTube, o tipo que essa atividade é recrutamento, o site da empresa e o nosso canal do YouTube. Coloquei uma chamada aqui pra pessoa ler todos os detalhes com atenção, uma breve apresentação da empresa, coloquei o escopo financeiro que eu quero testar pra ver se eu vou encontrar bons profissionais por um preço que eu considero ok pra esse job, se eu precisar fazer uma correção a mais ou se eu conseguir fazer uma otimização, eu vou descobrir mais pra frente. Vou fazer um fechamento quinzenal, então essa pessoa me entrega os roteiros, daqui 15 dias a gente fecha o financeiro, tem a pessoa do financeiro, vai fazer os pagamentos pra essas pessoas que estiverem trabalhando com a gente. Qual é o escopo da entrega? Parêntese rápido aqui, vocês sabem por que muitas vezes as contratações elas não dão certo? Porque nós, contratantes, a gente não define o escopo e não dá todos os detalhes que a gente precisa pro desenvolvimento da atividade. Aí é muito fácil você falar, ah, fulano não entrega, ciclano não dá certo, quando você tá totalmente ali sem estratégia. Então a ideia dos meus vídeos aqui no EuCommerce é dar pra você as estratégias que eu uso na empresa, pensa numa empresa que fatura mais de milhão ali de forma recorrente desde 2016, então vocês vão poder encurtar os caminhos. Olha lá, coloquei o escopo da entrega, eu quero dois roteiros por mês, no mínimo uma semana de antecedência, mínimo dois roteiros por semana. Quero que eles sejam ajustados pra SEO, que a pessoa olhe o VideoIQ ou o TubeBuddy pra que encontre as melhores oportunidades de palavra-chave. Quero realizar um acompanhamento quinzenal com essa pessoa pra gente olhar as oportunidades de melhoria. Quero que sejam ilustrados os vídeos com takes da minha loja, da minha loja online da VegPet, ou então alguma foto mais ou menos ali a cada 30 segundos, porque é importante ter uma quebra de padrão a cada 30 segundos no vídeo. Sabe por que isso é importante? Vocês aí estão assistindo esse vídeo, estão vendo a tela do computador do tutorial, mas às vezes o vídeo fica cansativo. E eu consigo ver isso através das métricas de retenção, se vocês estão chegando até o final desses conteúdos gerados. Por isso eu coloquei pra ter uma imagem, uma ilustração, ou alguma coisa que vá tirar aquele padrão do vídeo, aquela cadência, pra vocês continuarem vendo os vídeos até o final. Isso, lógico, pensando na minha loja online, mas fiz aqui nesse vídeo também pra te mostrar a minha ideia e o que eu tô pensando ali de fazer na prática. Eu ensino aquilo que eu faço na minha empresa, pra você fazer na sua e ter bastante resultado também. Voltei aqui pra tela e aí vou passar pra pessoa, quais são os pilares que eu quero produzir esses roteiros? Eu quero falar de produtos da loja, eu quero falar de dicas e cuidados com os pets, eu quero pegar depoimentos dos clientes e criar roteiros, eu quero olhar pros comentários do YouTube e trabalhar os roteiros. Temas em hype, que são aqueles temas que estão quentes no meu nicho pet ou no nicho vegano, porque a minha loja é de produto vegetariano e vegano pra pet. Fazer um benchmark, olhar os top 10 canais pet do Brasil e fora do Brasil, olhar os vídeos mais populares pra referência, olhar os vídeos mais populares da própria VegPet, fazer novos vídeos baseados nessa inspiração, e aí o que a gente vai fazer? Vou até colocar já a informação aqui. Vamos melhorar a capa, roteiro e título, pra que a gente consiga trazer mais cliques e também que a gente aumente o tempo da retenção, que é muito importante. Pra as pessoas que quiserem se candidatar a essa oportunidade, tem um formulário aqui simples no Google. Se você não sabe preencher um formulário no Google, quer aprender como é que faz? Comentário aqui embaixo, pede esse conteúdo que eu gravo depois um vídeo só mostrando como eu faço aqui pra vocês poderem fazer também. Mesmo texto, não vou me delongar aqui falando, e aí perguntando o nome, o WhatsApp da pessoa, quais os roteiros que essa pessoa já produziu, e por que que eu peço essa informação? Quando vocês estiverem contratando uma pessoa freelancer, é importante você analisar o histórico que essa pessoa já desenvolveu. Cuidado pra não contratar pessoas que estão prometendo coisas que elas irão realizar no futuro. É melhor você analisar o histórico do que se apaixonar pela visão do futuro. Então, atenção nesse detalhe, faz um filtro se você não receber uma boa sequência aqui de produtos ou de serviços parecidos com aqueles que você quer desenvolver, que tem uma qualidade próxima daquela que você quer pro seu negócio. De volta na tela, importante saber se a pessoa já tem uma estrutura jurídica aberta. Cuidado com a pejotização, cuidado. Em pagar na pessoa física, você pode gerar um passivo trabalhista ou alguma situação que complique a sua vida. Então, também use aqui como um filtro. No meu caso, é importante eu saber se a pessoa tem SEO, qual é a estratégia que ela utiliza, se ela conhece alguma dessas ferramentas, e também se ela tem algum acesso a banco de imagens profissionais como Canva Pro, Artgrid ou outros. Sim, não. Não tem problema. É só pra fazer essa seleção. Qual é o processo pra encontrar bons roteiros de vídeo? E aí eu vou receber todos esses formulários e fazer um filtro, e depois vou fazer contato com as pessoas. Como que eu vou fazer esse contato? Eu vou chamar lá no WhatsApp, eu vou conversar, e melhor ainda, eu vou mandar um roteiro teste pra pessoa fazer. Gostei do seu perfil, acho que você tem toda a sinergia com o projeto da VegPet, quero te pagar pra você fazer um roteiro teste. Topa? Se a pessoa topar, eu vou selecionar entre 3 a 5 pessoas, vou fazer os disparos pra receber esses roteiros que eu já vou utilizar pra gravar novos vídeos, mas melhor que isso, eu vou ter material da pessoa realmente em campo de batalha, trabalhando pra eu poder filtrar e escolher aquelas que vão fazer parte do time da VegPet, do time de roteiristas. Eu já tenho uma pessoa que faz as edições, agora eu quero encontrar as pessoas que fazem a roteirização e a ilustração, e aí daqui a pouco eu tenho um processo automatizado, gerenciável, que vai me poupar tempo e vai melhorar a qualidade das entregas que eu faço aqui na empresa. A dúvida que você deve estar pensando agora, legal, achei massa esse processo, se você curtiu, deixa aqui uma inscrição, faz um comentário, deixa o like, que isso ajuda a gente demais a continuar produzindo conteúdo desse nível pra vocês. Agora é a hora de eu chegar nas pessoas. A minha dica, eu tenho uma empresa hoje com mais ou menos uma base de 10 mil clientes, eu tenho a vantagem de fazer essa chamada pra base, porque são pessoas que, assim como eu, acreditam no propósito da marca, gostam do posicionamento da VegPet e fariam esse trabalho com muito carinho. Se você não tem essa vantagem que eu construí ao longo dos anos no meu negócio, vá até as plataformas, Workana, 99 Freelancer, ou outras que têm pessoas profissionais oferecendo seus serviços, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, quem não quer fazer uma renda complementar? Talvez o que eu vou calibrar aqui é se R$30 por roteiro vai ser um valor interessante, sendo interessante não precisa ser uma pessoa muito sênior, porque eu tenho um processo detalhado de como eu quero que essa pessoa trabalhe. Ela precisa ter essa habilidade de construir boas ideias. Agora, a forma como esses roteiros serão construídos, eu já tenho o que eu espero que essa pessoa faça. É outra dica preciosa, você criar um bom processo detalhado, um bom manual, um passo a passo, pra que aí você possa conseguir pessoas que são mais júniores, trabalhando e fazendo esse tipo de prestação de serviço pra você. Essa foi a dica de hoje, eu realmente quero trazer vários conteúdos aqui que eu tô vivendo nos bastidores, mas eu preciso da sua ajuda me falando qual é o tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal. Eu já gravei aulas completas de e-commerce, vídeos de estudo do livro para empreendedores, então vídeos de startup, vídeos de negócios, e agora eu vou começar essa sequência de vídeos mais curtos, direto ao ponto, sobre tudo o que tem em torno de você gerir um negócio, criar uma startup, eu já fiz captação de investimento, já lancei uma marca de produto próprio, tá aqui embaixo a ração vegana, e eu quero agora saber quais são os conteúdos que você quer ver aqui no canal do e-commerce. Te vejo na próxima semana!